Fala aí, piazada do YouTube, beleza? Aqui é o 3578, trazendo mais um diário Demonicraft, então vamos embora aqui no diário de hoje aqui, vamos ver o que vai fazer, o que a gente vai fazer, galera? Aqui a nossa biblioteca está parada, não fiz mais nada, o nosso templo aqui está parado por falta de materiais, então galera, hoje a gente vai em busca de materiais aqui para o nosso templo, então a gente vai lá na parte de mineração, vou explorar a mina abandonada já, vou fazer uma exploração lá da mina abandonada e vou também pegar recursos para fazer o nosso templo, beleza galera? Então vou descendo aqui, rapidamente, né cara, para não... Ai cara, quase que eu mori, quase que eu vou morrer, velho, cuidado, cuidado 35, vou ter que botar aqui um negócio de água para descer mais rápido, né cara? O que está descendo assim é foda galera, beleza? Eu cavei para cá também bastante, fiz uma escavação para cá para pegar pedra, mas eu vou lá até na mina agora, até a mina abandonada, para dar uma explorada lá, para ver o que a gente acha lá também galera, essa mina aqui é like a boss, eu nem explorei ela muito, quero ver o que ela tem nessa mina, porque eu queria fazer um vídeo explorando essa mina aqui, cara, essa mina abandonada aqui já começa ela, aqui tem alguma coisa dela já, já vou descer um pouco mais adiante, aqui é o seguinte, deixa eu descer aqui, é chifre, beleza, já estou escutando barulho de monstros, aranhas, já estou com medo, barulho por aqui, galera, aqui ó, aqui embaixo eu fiz um lance para ver se nasce aquele bicho, aquele bicho verde lá e não está nascendo, cara, não sei se eu fiz certo ou errado, mas enfim, vamos ver o que vai dar. Então tá, vamos explorar aqui a mina, eu trouxe velas aqui, eu preciso marcar aqui, cara, eu preciso de alguma coisa para marcar essa parada. Deixa eu botar uma velinha aqui, pegar a picareta, picareta aqui e fazer uma subidinha aqui para nós, subir, tem um machado para quê, né, 35? Tem um machadinho para quê, cara? Beleza, beleza, já estamos aqui no segundo andar da mina, opa, ali já tem um baú, eu estou preocupado com esses barulhos de zombies, vamos ver o que temos aqui, eu tenho bastante semente, hein, cara, eu tenho mais uma cela, podemos domesticar mais um cavalo, ouro, pão e lápis azul, show, tá bom demais, cara, aqui vai para lá, beleza, beleza, vamos ver o que tem para cá, eu vou usar essa pedra aqui, ó, para marcar a saída, beleza? Se eu marco a saída, sei que a saída é para lá, para mim não me perder depois, eu sempre me perco nessas minas aí, galera, vocês se perdem nessas minas aí? Beleza, vamos tirar aqui, não explorei nada aqui ainda da mina, vamos embora, aqui, e aqui está cheio de zombies, vamos matar os zombies, beleza? Agora está fácil com esse espalho de diamante aqui, ó, nossa, cheio de zombies aqui, estou muito matador, cara, aqui tem mais um, deve ter um respawn de zombies aqui, deve ter um respawnzinho de zombies aí, porque está vindo muitos zombies, cara, muitos zombies, zombies, ou não tem nada, tem uma aranha aqui, matar ela, já foi, foi, beleza, deixa eu, deixa eu me situar aqui, galera, deixa eu me situar aqui, velho, deixa eu botar um negócio aqui, para mim não me perder, a saída é para lá, né, beleza, aqui, vamos iluminar aqui, nossa, está cheio de labirinto aqui, galera, cheio de labirinto, vamos descendo, aqui tem ferro, aqui tem a água, vamos fechar essa água aqui, acabar com a água, não fechei, feio, vou usar madeira para fechar a água aqui, fecha a água, maldito, caralho, só transferir o problema, só transferir o problema, cacete, cara, aí, agora vai acabar com a água, agora a água vai, deu, maldição, cara, maldição, agora sim, cara, até que enfim, terminei com a água, colocar um, uma velhinha aqui, e, ouça o barulho dos erros, oh, tem bastante fera aqui, cara, vou aproveitar, já vou capturar esses feras, que fera a gente sempre precisa, né, cara, vai que houve mais fera, beleza, agora a gente precisa tampar isso aqui, não, vou deixar aberto por enquanto, deixar aberto, carvão também, eu vou pegar uns carvãozinhos, carvão a gente também vai precisar bastante, e lá onde é que a gente tem, tem um pouco carvão, cara, vamos pegar bastante carvão aqui, a gente vai fazer nossa exploração, já vai pegando os minerais que a gente precisa, né, cara, o redstone nem sei, cara, eu vou levar um redstone aqui, o redstone nem tem tanta necessidade, talvez vai precisar mais no futuro, né, cara, só, só, só um minutinho aí, galera, só um minutinho aí, que atender o telefone, dificuldade fácil, normal, opa, voltemos aqui, galera, achamos ouro aqui, ó, achamos ouros, vamos levar esse ouro, ouro a gente vai precisar, mais aqui, vamos ver o que tem pra cá, mais ferro, que beleza, por enquanto tá barbara aqui nessa mineração, pegar toda essa esfera aqui, pra fazer mais armadura, ouro, aqui dá continuação, velho, vamos abrindo aqui, opa, detonou nossa picareta, cara, mas eu fiz mais uma picareta, vixe, tô sem picareta, velho, ah não, aqui, ó, eu fiz mais uma picareta, sabia que tinha feito mais uma picareta, beleza, mas eu vou por aqui um pouco, pra ver o que tem pra cá, é, pra cá não tem nada, tem ferro aqui embaixo, foi lucrativo, beleza, lava ali, pegar ferro, bastante ferro, beleza, bastante ferro, achemos, aqui tem a, um negócio aqui, deixa eu botar uma pedra, nossa, quanto ferro, a gente encontrou, galera, deixa eu colocar uma pedra aqui, opa, não, aqui, aí, três, cinco, molhador, você pôr, ah, não tem nada pra cá, aí eu fui idiota, cara, fui idiota, não olhei e me arrombei, deixa eu fechar esse buraco, beleza, deixa eu botar aqui uma madeira, avisando aqui que o, se não é pra lá, pra não me perder, né, cara, isso foi uma dica do meu amigo, de que, véu, aqui também acaba, aqui acaba a putaria, não tem mais nada, mais nada de mina pra cá, será, cara, será que não tem, véi, sei lá, tem um trilho de trem aqui, colocar dois pra lá, vamos ver o que a gente acha, nada, às vezes a gente acha alguma coisa, aqui terminou a mina, aqui terminou a mina, essa parte da mina foi, recolher um pouco aqui, então pra cá, eu já sei que não vai, não teve nada, é, pra cá, beleza, deixa eu tampar aqui, esses buracos aqui, pra baixo, neca, neca, neca de nada, véi, e pra cá, e pra cá, e pra cá, tem alguma coisa, a saída é pra lá, deixa eu botar um negócio aqui, só pra me informar, né, cara, que é bom saber, às vezes, né, cara, vamos ver o que tem aqui, essa exploração, galera, essa exploração, sei que o urdizinho é meio chato de explorar, né, cara, mas eu gosto de fazer, exploração, e acabou, e acabou, acabou de acabar, beleza, terminamos aqui a exploração dessa parte, vamos seguir reto, pra cá, agora, que eu acho que pra cá, que é o lance da parada, acho que pra cá, é a parada, galera, aí, maldito, quase que destruiu, quase que eu poderia ter caído na lava, poderia, né, cara, Bahia chorou muito, se ia cair na lava, apareceu desses malditos, pra dar continuidade aqui, o que tem aqui pra baixo, aqui, aqui, a parte da mina, onde é que eu, eu vim de ir lá, beleza, pra cá, vamos ver aqui, tem que ir pra cá, aqui continua, a mineração, saída pra onde, tem um esqueleto lá, cara, então, vou ter que marcar a saída aqui, pra ele tá ligado na parada, deixa eu botar aqui, ó, aqui, e, aqui, beleza, essa dica aí do, de que vel, é muito boa, pode ir da água, cara, nossa, vai lá pra baixo ainda, eu tô com pouco carvão aqui, pouca vela, né, cara, acho que pra cá, não tem, não vai ter nada, galera, é, acaba, acaba aqui, acabou, beleza, estamos explorando a mina, abandonada, vamos deixando aquele like, comentário, opa, o que tinha aqui, se tinha alguma coisa pra cá, ele tem ferro, deixa eu botar o negócio aqui, deixa eu pegar o machado, a gente só tem mais uma vela, a gente pode fazer mais vela aqui, tranquilo, deixa eu botar o machado, beleza, lá embaixo tá o esqueleto, lá embaixo está o esqueleto, vamos deixar ele lá, cara, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos fazer mais vela, aqui tem mais uma, fazer velinha rápido, fazer só alguma daqui, tá bom, foi ter feito mais uma, pra terminar com a vareta, mais, 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 mais ferro, deixa eu tirar essa teia de aranha, que chata, milagre que não achei ninho de aranha, né, cara, não apareceu nem o ninhozinho de aranha, pra gente detonar ainda, pra incomodar nós, tem zumbi aí, cara, deixa eu tirar esse ferro, tirar essa teia de aranha, deixa eu só tampar, beleza, pode ter teia de aranha, nada, aqui embaixo vai estar tenso, deixa eu ver se passa pra lá ou não, é lá embaixo que é o foco da dengue, gurizada, é lá embaixo que é o foco, hein, que maldito, foge, cara, ô carai, nossa, mais um baú, ai, ai, nossa senhora, velho, que azar, hein, cara, sorte que não explodiu o baú aqui, hein, pão, 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 ferro, picareta, pão, é aqui, eu acho que é a parte da, caverna, deve ter uma caverna pra cá, não vou muito longe, porque não quero me perder, vou pegar esse carvão, só pegar rapidinho aqui, opa, isso não vou pegar não, beleza, não tem muita coisa por aqui, tem o ouro, mas o ouro agora não quero pegar não, parada saída por aqui, então, eu vou encarar esses maleditos lá embaixo, eu vou descer por aqui, pelo jeito que eu explorei aqui, né, cara, deixa eu botar uma vela aqui, parada lá, viado, é, por ali já foi exploração, velho, já tava aqui, ó, tem um creeper, um creeper, vem cá, creeper, ai, olha, velho, velho, vem, vamos, pô, cara, eu tinha mais esperança nessa mina aí, velho, essa mina aqui é xing-ling, velho, temos lavas, de montão, água aqui, maldita água, feito o break, deixa eu botar um negócio aqui, mas acho que pra cá não tem nada, nada, pra lá, pra cá também, acaba aqui, essa mina aqui é xing-ling, xing-ling, encontramos alguns itens, mas não foi aquilo que eu esperava, galera, vou esperar mais itens, mais itens nessa mineração, ai, ai, soltou, more, more, velho, more, cara, isso é chato, hein, comer um pão, pão puro, só com maionese, né, cara, pra lá não tem nada, eu acho, não, deve ter alguma coisa pra cá sim, cara, ouro, temos ouro, deixa eu botar um negocito aqui, pra informar a saída, que na verdade não, não, tinha tanta necessidade, né, ó o maldito ali, ó, more, cadê a pólvora, viado, nada, 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 aqui também, pra cá, é, agora já tá, agora, caralho, esse maldito aqui, velho, dois esqueletos aqui, cara, caralho, dois esqueletos ninja aí, velho, deixa eu sinalizar que a saída é pra lá, agora eu vou reto, nada, 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 pra cá nada, e pra cá, também nada, pô, essa mina aqui, me decepcionou, hein, cara, essa exploração maia, aqui, me decepcionou, aqui o carvão, que acho que caiu, beleza, tem fera aqui, vou extrair esse fera, porque o fera, eu vou precisar bastante, cara, beleza, show, fechar o buraco, esse buraco aqui, agora a gente vai, eita, essa ilha é pra cá, tá dizendo que é pra cá, isso aqui é pra cá, e agora, acho que é pra cá, botar uma velinha ali, vou tirar aqui, essas madeiramas, o barulho foi esse, oh, tem mais coisa, cara, não tinha visto a parada aqui, mas pra cá não tem nada, talvez pra lá não tenha nada também, fechar essa água, ou não, aqui não, aqui não, 3, 5, beleza, temos com duas velas, e aqui não tem nada, só tem fera pra gente pegar, pelo menos tá sendo lucrativo na parte do fera, e carvão, carvão, sendo bastante lucrativo na hora do carvão aqui, que a gente vai precisar, beleza, deixa eu ver o que tem aqui, se vai ter alguma coisa ou não, opa, oh, shit, cai no buraco, não queria fazer isso, cara, queria só, só queria passar aqui, cara, não tem nada, opa, tem coisa pra cá, que não dá lugar nenhum, aqui não dá lugar nenhum, é isso aí, eu vou tirar o ouro, galera, a mina nos traiu, não tem, não tinha nada de bom nessa mina aqui, achei que poderia ter, mas não tem nada de bom, acho que a gente não explorou ainda, cara, olha que tá nascendo tantos homens, velho, deixa eu tirar aqui essas terra, opa, aqui tem um lugar que a gente não explorou ainda, né, cara, ou já, deixa eu fazer mais vareta, mais umas velas, já vamos gastar o carvão todo já, 64 velas, agora sim, agora a gente não popou despesas, né, cara, nada, aqui a gente já passou, já, aproveitar esse carvãozinho, aproveitar esse carvãozinho, tem coisa pra cá, velho, explode lá, viado, por onde é que eu vim vim por aqui, por aqui, é, não tinha nada pra cá, também, daqui a gente já veio, e acaba aqui, e acaba aqui, então, então, galera, essa foi a exploração da mina de hoje, não encontramos nada de bom, mas nada mesmo, cara, deixa eu ver o que tem pra cá, será que tem coisa boa aqui, não, não tem nada, agora vamos ver se a gente se acha aqui na saída, tem bastante barulho de, de bicho aqui, né, por aqui, a gente já explorou, então, é isso aí, então, galera, é o, a gente explorando um pouco a mina aqui, e não achamos nada de interessante, não tem nada de interessante na mina, mas a gente pegou alguns recursos aí, que a gente vai precisar nos próximos vídeos, galera, espero que vocês tenham curtido a exploração da mina, não deixe de dar aquele like, aquele comentário, se curtiu, cara, se curtiu mesmo o vídeo, deixe o like aí, e a gente se fala aí, galera, opa, a gente se fala mais tarde aí, beleza? Valeu, galera, falou!